Seguimos no pequeno expediente, próximo vereador inscrito do PDT, Marcos Vieira, com a palavra, cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que assistem e acompanham a nossa sessão presencialmente e também a todos que acompanham a nossa sessão pelas redes sociais. Muito bom dia. Há quase um ano, cobrando pela revitalização e manutenção das praças aqui de Curitiba, eu hoje, mais uma vez, faço uso dessa tribuna. Nós temos aí uma demanda muito grande, principalmente das regiões periféricas da cidade, que é os nossos equipamentos, as áreas de lazer, que são as praças e os parques, que se encontram em situações sem condições de uso. E eu quero pedir aqui para que vocês, como vocês podem observar nas fotos que estão passando, essas são as condições das nossas praças hoje em Curitiba. Aqui é claro que estão mais as praças da região sul, onde eu consegui visitar, mas são praças da cidade toda, porque tem chego para nós essas demandas. Nós já estamos aí há quase um ano fazendo reuniões, pedindo informações, fazendo requerimento para manutenções, ainda pouca coisa aconteceu. Nas férias de dezembro, muitas crianças, muitas mães, não tiveram como levar os seus filhos para fazer uso desses espaços. E, novamente, nós estamos chegando nas férias de julho. E, mais uma vez, essas famílias vão ficar sem poder levar os seus filhos para poder ter um momento de lazer, para poder fazer uso do seu dia, porque uma vez vão estar de férias. Essa é a situação de muitos brinquedos que encontram hoje nas nossas praças. E é por isso que eu estou aqui hoje, mais uma vez, nesse último dia de sessão do primeiro semestre, pedindo para que a Prefeitura possa ter um olhar com atenção. Porque são milhares de famílias, milhares de jovens, crianças, que precisam desse espaço. É o que tem lá na nossa região, na região mais das periferias da cidade. Nós precisamos de uma atenção especial para que esses espaços possam ser revitalizados e colocaram em condições de uso. Nós sabemos ontem, a vereadora Amália comentou sobre um investimento aqui feito, na cidade, com o carrossel, com a roda gigante. Não que não seja importante, isso é importantíssimo, que a nossa cidade tenha esse tipo de serviço, esse tipo de lazer, mas é importante que tenha um olhar especial para as pessoas que estão lá na ponta. Essas pessoas carecem desses espaços e elas não têm, muitas vezes, como vir até o centro, como ir até um parque que esteja em excelentes condições. Mas, às vezes, do lado da casa, ela não tem essa oportunidade de fazer uso desse equipamento público. Então, eu trago aqui, de uma maneira muito respeitosa, pedindo ajuda, pedindo à prefeitura, pedindo às regionais que possam dar uma atenção. Esses espaços são do povo e o povo hoje não consegue fazer uso, principalmente as mães que não têm onde levar os seus filhos para brincar. Então, seria isso o pedido, faça esse registro, faça esse apelo, já são quase um ano trazendo essa situação e muito pouco avançou. Então, seria isso. Obrigado, seu presidente. Obrigado, vereador Marcos Vieira.